Fala galera, Aureliano Evelyn por aqui, KM Projetos Artesanais. Pessoal, no vídeo de hoje, Problema Resolvido. Eu vou mostrar pra você tudo isso daqui a pouquinho. Manda a vinheta! Então galera, Aureliano Evelyn no pedaço. Pessoal, olha aí que top. Conseguimos, conseguimos pessoal, resolver o nosso problema aqui. E agradeço aí o meu amigo Lívio Freitas, que me deu algumas ideias. O meu amigo Mazinho, que também me auxiliou aí, me deu umas dicas. Também os meus amigos aí que deixaram comentário, né? Pessoal, a gente não sabe tudo pessoal. Nessa vida, nós só estamos aprendendo, né? Nós estamos aqui aprendendo. E ninguém sabe tudo que não... É, Mequê, peraí. Eu sou ruim com esses negócios, né? É, ninguém sabe tanto que não precisa de aprender alguma coisa. E ninguém não sabe nada que não possa ensinar um pouquinho. Então assim, agradeço aí aos meninos que deixaram os comentários aí. Mandaram no zap aqui, todo mundo preocupado. Muito obrigado, tá pessoal? Pessoal, poxa, eu fico emocionado quando as pessoas se empenham em me ajudar. Eu agradeço mesmo de coração, agradeço muito pessoal. Mas graças a Deus eu achei uma solução aqui. Não teve jeito, tive que levantar o motor mesmo. É, só que aí eu levantei menos do que eu, do que eu queria. Não, eu subi ele mais do que eu queria e menos do que podia. Teve bom, né? Então aqui subiu, ó. 68, mais ou menos 70 milímetros, né? E o motor, né? A caixa da moto que estava aqui na frente, ó. Eu já joguei ela lá pra trás. Só que lá eu tinha um problema da balança, né? Porque ela ficou realmente em cima da balança. Então eu peguei uma chapa aí de um quarto, ó. Coloquei ela pra parafusar por baixo. E ainda falta fazer o suporte de cima, que é esse aqui, ó. Ainda tá faltando fazer o suporte. Eu vou fixar esse suporte direto aqui, ó. Passar o parafuso pra travar. É, a balança ficou livre. Não tá pegando no motor, na caixa da moto. Apesar que ficou bem baixinho, mas, ó. Ele bate no chassi, mas não bate na caixa. E o alinhamento agora. Motor que tá aqui. Pera aí, deixa eu descomprimir ele. Motor aqui, ó. E a caixa ficou no alinhamento preciso. Dá pra mim usar as duas polias. Ó o alinhamento, ó. A polia lá embaixo. Deixa eu acertar aqui, ó. Ficou alinhadinho, ó. Vou pôr a correia. Vou achar agora. Tem que achar uma correia. É, próxima disso daí. Pra mim, esticar ela ao máximo. Eu não sei se eu ponho isso. Ou se eu ponho aquele esticador do lado contrário aqui. Mas costuma estourar muito a correia, né? Então, assim, ficou perfeito. Ficou jóia. Hoje eu parei do trabalho. E vim pra cá. Hoje eu parei quatro horas. Vim pra cá. Fiquei lá pensando o que podia ser feito. Acabou que chegamos aqui e conseguimos desenvolver. Tá tudo fresquinho, quente ainda. A solda nem bati casquinha direito. Tá mais ou menos pontilhado, né? Aqui, ó. É. Até que não tá muito ruim, não. Mas. Eu pontilhei o motor também, né? Porque eu tô deixando ele aqui. Ainda tá aberto. Tá vendo? O galpão ainda começando a fechar. Mas aí a gente parou. A verba acabou. O sol tá quase indo embora. Agora deve ser... Deixa eu ver a hora que é agora. É mais ou menos... Sete da noite. Dezenove horas. Então tá aberto ainda. Então eu não posso... Dar mole o motor que eu paguei caro nele. Então eu meti solda nele aí. Depois eu... Quebro e corto essa solda. Pra gente poder... É... Não perder ele, né? Tá soldado. O trem é pesado. Aí, né? Fica difícil de levar. Também fiz a adaptação da caixa de marcha. Ela tá parafusada aqui, ó. Três parafusos, né? Lá embaixo tem um. Ali tem outro. Tá faltando um aqui. Outro aqui. E acho que outro aqui, ó. Então mais. A caixa já tá no lugar definitivo. Aqui é o espaço pro banco, né? Aqui é o espaço pro banco. E... Deu certo, pessoal. Graças a Deus. Pesada da quebração de cabeça. Faz, desmancha. Faz de novo. Desmancha. Faz, desmancha. E isso aqui sem cortes, né, pessoal? Vocês veem aí. Que com a gente aqui. A adaptação é assim. A gente mostra o que deu certo. Mas também mostra aquilo que não deu certo, né? Porque não teria valor algum se eu fizesse uma coisa e só mostrasse pra você aquilo que deu certo. O que não dá certo eu fico omitindo, né? Então eu acho que a posição do motor aí ficou muito boa. Agora ficou boa. Abriu um espaço aqui na frente. Que eu posso colocar a bateria. Fazer uma plataforma aqui pra bateria. Já que os cabos dele, originais, né? Os cabos originais estão aqui, ó. Então aqui tá o positivo, ó. Já pegaria ali. Aqui. Opa. Aqui o negativo. Deixa eu soltar aqui. Pera aí. Isso. Aqui, ó. O negativo, o positivo. Já viria os cabos aqui, ó. Tá vendo? Já sai aqui do arranque, ó. Vem aqui. Bateria ficaria bem localizada aqui. É. Isso aqui eu nem sei do que que é. E isso aqui é o start dele, ó. Isso aqui é o start dele. Aumentar esse fio e trazer pro painel, né? É. Esse aqui. Ah, tá. Beleza. É o do alternador aqui, ó. Negativo, positivo do alternador. Pra carregar, né? A bateria. É claro, tem que ter, né? E a gente vai fazer ainda o chicote. Pro sistema de iluminação, né? Porque com o alternador consegue ter um sistema de iluminação muito, muito eficiente. Então assim, a gente já vai colocar dois faróis na frente, um pra trás. Tá aqui, ó. Dois faróis aqui. Mas ainda pretendo colocar mais faróis ainda pra ter uma boa iluminação, né? Tudo em LED. Hoje tudo tem que ser tudo em LED, né? E graças a Deus, pessoal, ó. Pode deixar seu like aí. Graças a Deus consegui contornar aqui, ó. A dificuldade, né? Ficou bem alinhado, ó. Ficou chique agora, ó. Só meter a polia aí, boa. E fazer o cardãozinho agora. O diferencial. O diferencial que eu vou usar. Ele tá aqui, ó. Essa peça aqui, ó. Tá debaixo de muita coisa aqui, pessoal. Muita mesmo. Mas tá aqui o diferencial. Ele aqui, ó. Esse é o diferencial. Tá vendo ali, ó? Mocinética saindo. Diferencial do ômega. Eu vou colocar atrás o diferencial do ômega. E vou aproveitar. Essas. Esse cubo de roda aqui, ó. Esse cubo de roda aqui é o cubo de roda do... Do Gol. Vou usar esse cubo de roda aqui, ó. Com freio a disco atrás, né? Eu vou eliminar agora a caixa. Do Gol. A caixa do Gol provavelmente vai esperar um outro projeto. Que eu tô com um projetinho de fazer... Um... Duas rodinhas só, né? Tipo tobatinha. E eu quero usar essa caixa aí. Mas aí, como eu não tenho ainda as... A roda pra ali. E eu quero usar 4% porque eu não quero usar... As rodas dele lá, que é 5 furos. Que é mais difícil. Eu não tenho a roda. Então... Eu vou aproveitar essa... Essa... Manga de eixo aqui, né? Do Gol. Vou adaptar elas aqui na largura que eu preciso. Que é exatamente essa largura aí, ó. Essa largura aí tem um metro... Ele fica com um metro e vinte. Eu vou aumentar mais 5 centímetros apenas. Para as rodas de trás saírem um pouquinho mais para a lateral, né? Um pouquinho mais. Então vai ficar com um e vinte na traseira e um e vinte na dianteira. Então essa é a ideia mais... Isso ainda vamos ver ainda. Porque isso aqui ainda não está montado. Então nós saímos já do motor. Nós já passamos pelo chassi. Sistema de direção, de balança. Agora nós já desenvolvemos o suporte do motor. Passamos pela caixa. Agora nós vamos entrar aqui no sistema de diferencial. O próximo passo vai ser esse. Mas para isso ainda tenho que definir quais vai ser as rodas, né? Se vão ser aro 13 mesmo. Se aro aí era um aro que estava nele. Mas o pneu, pessoal, pelo amor de Deus. O pneu está lastimável. Nem enche, nem fica cheio mais. Então eu vou ter que ver se eu consigo duas carcaças de pneu. Para poder colocar aí, beleza? Então deu certo, pessoal. Deu certo aí o motorzinho, tá bom? Deixe seu like. Se inscreva no canal. Continue nos ajudando aí. Só gratidão, tá, pessoal? Gratidão mesmo. Deus continue abençoando. Até o próximo. Tchau, tchau. Ah, e só mais uma coisinha. E lembrando, galera, que a nossa rifa da CAB 180 mais a CAB Solar 4K já está saindo do forno. Não se esqueça. Te prepare aí para participar, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.